Teatro lotado para receber um dos maiores nomes da música gospel, Fernandinho. O cantor apresentou os maiores sucessos da carreira, que já dura mais de 15 anos, e tirou os fãs do chão. Vai bem com o coração mesmo, aí a gente sente aquela alegria de ter Deus nos nossos corações, aí a gente fica feliz. Muita emoção, é muito bom o show do Fernandinho, sendo usado por Deus, né? É muito bom. Você gosta do Fernandinho por quê? Porque ele me atraiu muito. Ah, é? É. As músicas dele são animadas? São. E você gosta? Sim. A música de Fernandinho faz todo mundo dançar e pensar também. Eu tô achando o show espetacular. É assim, é muito gratificante, muito edificante pra gente que tá aqui, pra louvar a Deus, acima de todas as coisas. E segundo, o Fernandinho sempre tem uma boa palavra pra estar passando pra gente. A Record TV Goiás foi parceira do show. Os fãs pagaram meia entrada doando um quilo de alimento. E toda a arrecadação foi para a campanha Natal pra Todos da Record TV. A carroceria de uma caminhonete cheinha vai pras famílias do Jardim Balneário e Meia Ponte. Mais uma vez, né, uma instituição vai ser atendida através desses alimentos que vão ser feitos cestas básicas. A Associação de Idós Balneário vai estar fazendo essas cestas básicas. E essas crianças, muitas delas escreveram caixinhas. E é triste dizer, não pediram brinquedo. Pediram cesta básica. Então nós vamos estar entregando a essas crianças que escreveram essa caixinha pro Papai Noel. A Record também sorteou pares de ingressos. Ó, a Eusilaine foi uma das ganhadoras do ingresso no balanço geral, né? Muito bom, muito bom. Gostei demais. Desde ontem que eu tava tentando. E hoje, graças a Deus, o primeiro nome que saiu foi meu. Vibrei demais. Tô amando tudo. Muito obrigada. O que você achou de ganhar esse ingresso? Ah, uma maravilha. Agradeço muito a Deus, a equipe Record também, por me proporcionar. Eu estava sem condições de vir nesse show. E tá sendo ótimo desfrutar. Muito obrigada. Que Deus abençoe toda a equipe. Os fãs de Fernandinho ainda tiveram a chance de enviar vídeos para o quadro Eu no Balanço, do Balanço Geral, cantando uma música do ídolo. Os dois melhores foram escolhidos. E olha eles lá no show Felizes da Vida. Os caras, pelo menos, estão gostando do show, né não? Oh, demais. Glória a Deus. Bom demais. Valeu a pena ganhar? Nossa, valeu a pena demais a conta. Show abençoado. A gente tá muito feliz mesmo. Tá aqui. É uma oportunidade tremenda. Eu agradeço a Record. É o Balanço Geral que você dá essa oportunidade pra gente. E pensa que acabou. Além de ver o show, o David e o Jusimar também ganharam um violão e tiveram a oportunidade de conhecer Fernandinho de perto. Ele deu até umas dicas pros dois que querem seguir no mundo da música. Viva os sonhos de Deus. Viva a história de Deus. A vida é uma entrega. A gente tem que se entregar. E a gente precisa entregar realmente o nosso coração pra Jesus e deixar ele fazer todas as coisas. E pra realizar o sonho de vez, os ganhadores da promoção da Record TV ainda tiveram a honra de cantar com o ídolo. Gabriel, Jesus, Jesus. Aprovados? Joia. Muito bom. Mais do que aprovados. Maravilhoso. Parabéns. Eu já estou... Vai bem. Fáb